Assim, durante a pandemia, eu comecei a perceber algumas coisas que não estavam batendo muito bem, sabe, com esse discurso de a gente é o povo de Deus identificado pelo amor ao próximo, sabe, bastou um vírus para, de repente, o amor que eles diziam que existia acabar, né, então não se podia ajudar um idoso, por exemplo, porque você estava sendo desobediente às orientações do corpo governante, né, então eles foram muito rígidos na pandemia em relação a tudo, né, aqueles boletins que eles faziam, apavorando a gente, colocando regras muito rígidas, tudo aquilo me incomodou muito, né, achei muito errado. A imposição da picadinha também, né, como atestado de fé. Eu conheço muita gente que não queria tomar e tomou porque o corpo governante mandou, né, então a gente tem que obedecer. Né, aí, essas coisas passaram a me incomodar e eu acho que, por a gente estar em casa, por a gente não estar se tendo convívio, a gente começou a perceber coisas que a gente antes não percebia. Nos ensinos mesmo, sabe? Estudo de assente nela, umas coisas duvidosas a respeito de casamento, que incentivava a mulher a se submeter à humilhação do marido para poder trazer ele para a organização, por exemplo. Eu lembro de um estudo que teve, que diz que a irmã limpava a casa e quando o marido chegava, pegava o lixo e espalhava na casa inteira. E ela ia lá e limpava de novo, de novo, de novo, com a maior paciência. E aí os irmãos comentando que a atitude dela era linda, porque ela ia trazer o marido dela para a organização. E aí eu comecei a me lembrar de várias experiências que eles contam nesse estilo, né, de marido que bate, marido que humilha, e depois estava sorrindo, ai, hoje ele é ancião, né? Aí eu comecei a pensar, opa, eu acho que Deus não gosta muito dessas coisas aqui não, acho que Deus não quer que uma mulher fique se humilhando nesse nível só para trazer uma pessoa, né? Mas essas coisas começaram a entrar em choque um pouco na minha cabeça. E eu sempre fui muito bocuda, né? É o meu grande defeito, eu sempre fui muito bocuda. E eu comecei a postar no meu Instagram as minhas discordâncias, né? Eu comecei a falar que a postura em relação à picadinha não estava muito certa, né? Que a... cadê o amor, né? Eu comecei a criticar também as irmãs que, como agora não podiam mostrar suas roupas novas no Congresso, porque para muitas testemunhas de Jeová, muitas mulheres, o Congresso é um desfile de roupa. É para mostrar quem tem a roupa mais bonita, a bolsa mais bonita, o sapato mais bonito, né? E aí, tanto é que nos dias que antecedem, só se fala disso. Já conseguiu sua roupa? Já arrumou o sapato? O que é que você vai usar? Né? E aí, eu nunca gostei disso. Eu detesto futilidade. Eu ficava, gente, a gente vai para aprender, para fortalecer nossa fé, que negócio de só quer saber de roupa, né? E eu comecei a perceber que as irmãs, como elas não podiam mais mostrar os seus vestidos, elas tinham que postar foto na sala, na televisão, do lado da televisão, do programa do Congresso, e marcar o arroba da loja, para mostrar que a roupa era nova, não era repetida. E eu comecei a achar aquilo tão absurdo, e eu comecei a desabafar. Eu comecei a desabafar no meu Instagram e falar sobre isso. Falar sobre a pandemia, falar sobre várias coisas que eu não concordava. E eu acredito que isso aí, eles começaram a ficar de olho em mim, entendeu? Até que eu comecei a compartilhar memes de política, né? Eu comecei a achar muito, e começou a época da eleição, e eu comecei a compartilhar coisas de Lula, Bolsonaro e tal, e ficaram de olho em mim. Durante um bom tempo, começaram a aparecer pessoas diferentes, assistindo meus stories, meu perfil era aberto. Mas eu deixei, porque eu não devia nada a ninguém, né? Deixei. Só que em um determinado momento, quando eu tive esse incômodo com os ensinamentos que eram passados, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ler a Bíblia sem as publicações. Sabe? Sabe quando você meio que escuta uma voz na sua cabeça, mandando você fazer uma coisa? Eu acordei com essa voz. E eu chamo essa voz de voz de Deus. Porque isso desencadeou muitas coisas positivas pra mim. Foi a turbulência, mas no final foi positivo. Eu comecei a olhar aqueles estudos, aquelas coisas, e perguntar, será que isso realmente está na Bíblia? E aí, um certo dia, eu acordei como se alguém dissesse assim, leia a Bíblia sem viés. Esqueça tudo que você sabe e comece a ler do zero. E aí eu comecei a ler em Mateus, os Evangelhos, e eu comecei a perceber muita coisa. Muita coisa nos ensinos de Jesus que não batiam. E aí eu fiquei tão maravilhada com as coisas que eu estava aprendendo. Eu juro, eu já tinha lido de Mateus Apocalipse algumas vezes. Mas parecia que eu estava lendo um livro que eu nunca li na vida. E eu comecei a compartilhar também. Então, eu já criticava a congregação. Eu já critiquei a posição das irmãs. Compartilhei memes de política. E comecei a compartilhar versículos bíblicos que confrontavam o que era ensinado nas reuniões. Então, foi o combo perfeito. Comecei a compartilhar pregações. Eu comecei a gostar de ver vídeos de pregações. E isso começou a incomodar eles. E aí, como eles não podiam dizer que eu estava postando textos bíblicos que confrontavam o que eles ensinavam, eles começaram a dizer que eu estava falando de política. Então, foi nesse momento aí que eles começaram a chamar a gente para prestar esclarecimentos. Só abrindo um parêntese, a gente já vinha enfrentando problemas com esses anciãos, acho que desde 2019. Sabe? A gente tinha muitos problemas. Como eu falei, né? De chamada no canto para reclamar de uma coisa, para reclamar de outra. De ficar apertando a mente do meu marido, né? De ficar fazendo visita de pastoreio para criticar, para humilhar, para desanimar. Então, a gente já vinha numa situação muito complicada. E aí, esses irmãos, eles mandaram mensagem dizendo que queria fazer uma reunião com a gente. Aí, eu falei assim, não quero mais pastoreio. Me sinto muito humilhada com essas visitas de pastoreio. E aí, o irmão falou assim, não é pastoreio. Aí, eu falei, opa, se não é pastoreio, é comissão. Eu só conheço dois tipos de reunião. Aí, eu falei para o meu marido. Eu falei, eu não vou. Aí, ele, né, deu a resposta, porque eles sempre falam com o marido, eles não falam com a esposa. Eles são extremamente machistas. Eles só falam com o marido. E aí, eu falei para ele que eu não ia. E aí, eles tentaram conversar com a gente algumas vezes, disseram que a gente estava fugindo. E aí, teve um momento que um deles chegou na minha sogra e falou assim, vocês sabem, né, que se eles continuarem se recusando a falar com a gente, a gente pode desassociar. Aí, tadinha, ficou tão preocupada, né. E aí, como eles não conseguiram desassociar, porque eu falei que eu ia processar, que o que eles estavam fazendo é errado, né, esfregamos tudo na cara deles, eles fizeram um discurso de tomar nota. E aí, nesse discurso, eles falaram que tinha um casal na congregação. Olha só, meu marido nunca postou nada, nunca abriu a boca para dizer nada. A tagarela sou eu. E aí, começaram a dizer que tinha um casal, que tinha virado apóstata. Eles só não falaram o nome do CPF, mas deram todas as características. Disseram para as pessoas não falarem mais com a gente, bloquearem a gente, não verem o que a gente postava nas redes sociais, porque a gente estava empenhado em desviar os irmãos da organização. Aí, pronto, aí começou o caos. Aí a gente já começou a receber mensagem, eu já comecei a ser xingada, perfil fake no Instagram, me ameaçando, me xingando. E isso, daí passando só para trás, né? E isso aconteceu mais ou menos em que época? Quanto tempo isso? Essa questão do discurso de tomar nota, isso aconteceu depois que a gente já estava sem ir para a reunião já há um tempo. Eu acho que uns dois meses. Foi ano passado. A gente parou de ir para a reunião em maio, eu acho que isso deve ter acontecido lá para julho, ou agosto, mais ou menos. Foi quando aconteceu. Inclusive, eu conheci, eu conheci você lá no TikTok, porque geralmente, e nessa fase aí, essa fase aí que eu conheci você, era a fase que eu não aparecia. e eu me lembro, porque sempre vinha algum comentário, né? E aí eu ia lá no perfil para ver. E aí eu me lembro que eu fui lá, vi o seu perfil, e aí eu fui lá no Instagram, e aí eu vi você com foto no salão de assembleia. é você com o seu marido, com foto de casamento. E aí, nessa época que eu vi, lá tinha lá no perfil, eu acho que era cristã, e a cruz. Sim, isso aí deu uma polêmica. A polêmica tá meio diferente, né? Eu achei, não tava batendo, as fotos e o perfil. E aí, foi nessa época que eu conheci. Quando você viu os vídeos, naquela época, o que você imaginava? Olha, foi muito engraçado, porque foi na época que eu despertei, né? Meu primeiro despertar, ele se deu pela leitura da Bíblia. E depois aconteceram algumas coisas que eu fui pesquisar a organização. Mas o meu primeiro despertar foi... me apaixonar por Jesus Cristo. Que eu vi Jesus de um jeito que eu não conhecia. E aí, por isso, tinha a cruz na minha bio. E eu já tinha arquivado ali um tanto de foto, viu? Depois que você entrou. Mas foi nesse período. E aí, eu comecei a ver seus vídeos. Seus vídeos apareceram pra mim. Eu acredito que eu vi alguém repostando seu vídeo num grupo, no Facebook. E aí, eu fui lá no perfil. Eu ainda chamava Diário de UATJ, na época. Isso é da antiga. Tem muito tempo. Da antiga. Aí, eu comecei a ver umas zoeirinhas assim, umas críticas. Eu falei, hum, qual é dele? Só que eu comecei a perceber um sarcasmo. Aí, eu falei, nossa, eu gostei. Aí, eu comecei a comentar. Aí, você sempre respondia, exatamente. Eu morria de rir. Eu morria de rir. Eu falei, cara, isso é genial. Ninguém nunca fez isso. Achava demais. Só que eu ficava meio assim, né? Será? Porque era Diário de UATJ. Então, eu ficava assim, será que é um TJ que tá ficando revoltado com as hipocrisias, aos poucos, e resolveu expor? O que foi que aconteceu? Mas aí, depois, a mensagem foi ficando mais clara e aí, a gente conversou também, né? Foi, foi. É verdade. Esse foi um corte do Pioneer Entrevista. A entrevista completa, sensacional, está na descrição desse vídeo. Eu digo com toda certeza, a entrevista com o Silene foi uma das melhores aqui desse canal. Então, se você não assistiu, não perde. Assista, que você não vai se arrepender. Até a próxima.